Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o atentado terrorista que aconteceu hoje mais cedo em Barcelona, na Espanha. Temer manifestou solidariedade ao povo espanhol e mandou condolências às famílias das vítimas. Mais cedo, o Itamaraty divulgou notas sobre o ataque. No texto, o governo manifesta a condenação a qualquer ato de terrorismo, ao mesmo tempo em que expressa o sentimento de pesar às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação aos feridos. O Itamaraty afirma que até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado Geral do Brasil, em Barcelona, segue monitorando de perto a situação. Crianças que são retiradas da família por situações de violência encontram no programa Família Acolhedora uma chance de uma vida mais digna e que pode ser estendida por até dois anos. Nas roupinhas, a lembrança de quatro irmãs que um dia receberam abrigo na casa de Elisabete. O lugar simples e acolhedor mostra que espaço não é problema quando se tem amor para dar. A dona de casa conta como conheceu o programa Família Acolhedora, que busca lares temporários para crianças afastadas do convívio familiar por medidas de proteção. Eu caminhando na rua, né? E aí me deram um panfleto, chegando em casa, conversei com meu marido, ele achou interessante, que era uma forma da gente ajudar as crianças. E aí entramos em contato, ligamos para o telefone que estava escrito, que tinha no papel, e a psicóloga e o serviço social vieram aqui na minha casa, fizeram uma entrevista, me encaminharam para um treinamento. Eu olhei as crianças e o coração bateu forte. Elisabete recebeu do governo uma ajuda de custo para cuidar das crianças, que usava com transporte, alimentação, roupas e lazer. Mesmo com prazo para terminar, a rotina era de uma família como qualquer outra. E depois de cinco meses, a boa notícia. As quatro irmãs encontraram uma família definitiva. É um serviço que também se propõe a ofertar proteção, mas não naquele formato tradicional que é uma instituição. O tempo de permanência dessa criança na família acolhedora, ele tem que ser breve. Não vai passar de dois anos. É até que a situação lá na família de origem dela seja resolvida. Aqui é onde ficavam as crianças, que foram adotadas temporariamente pela Elisabete. Nessa cama, dormiam a Camille e a Ana Beatriz, e nessa, a Sofia e a Kawane. Existem hoje no Brasil outras 2.300 famílias cadastradas para receber mais de 1.800 crianças e adolescentes. A meta do governo é zerar até 2018 o número de crianças de até seis anos sem abrigos. As famílias que querem dar um lar temporário às crianças devem fazer o cadastro no programa Família Acolhedora. e devem atender aos seguintes critérios. Ter disponibilidade afetiva, ter entre 25 e 55 anos, estar em boas condições de saúde física e mental, não possuir antecedentes criminais, possuir situação financeira estável e uma convivência familiar estável e livre de pessoas dependentes de drogas. As famílias acolhedoras, elas não podem estar no cadastro de adoção. Afinal de contas, a Família Acolhedora não é um serviço de adoção, são serviços distintos. A Família Acolhedora tem uma função de proteção provisória do Estado. O psicólogo não acompanha só a criança, ele acompanha também a família de origem e a família acolhedora, assim como a assistente social também. Essa família é esclarecida durante esse processo que eu falei da habilitação, de que não é o Família Acolhedora, ele não é nenhum passo para adoção, ele não é um serviço que vai facilitar, é diferente, né? Ela está provisoriamente com esta criança ou com este adolescente, enquanto ela é afastada do lar por alguma questão de vulnerabilidade dessa família de origem, mas que em algum momento ela irá retornar para essa família. Da experiência com as crianças, fica a sensação de dever cumprido e, no coração, sentimentos que jamais serão apagados. São umas crianças que só nos deram prazer, só nos deram alegria. Não tenho nada a reclamar, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Se eu tivesse condições de ficar com as quatro, a gente ficava, sabe? Mas é coisas boas, né? É uma experiência que vale por uma vida. E o Congresso Nacional recebeu nesta tarde o projeto do governo que revisa as metas fiscais para este ano e para 2018. O texto seguirá agora para a Comissão Mista de Orçamento, onde será relatado e votado antes de ir para o plenário do Congresso, a última etapa da tramitação. O projeto aumenta a meta fiscal de 2017 e 2018 para um déficit de R$ 159 bilhões. O valor previsto hoje é um saldo negativo de R$ 139 bilhões para este ano e R$ 129 bilhões para o ano que vem. De acordo com o governo federal, a revisão das metas é necessária por conta da queda de arrecadação. Mais de 420 mil universitários já estão inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que avalia a qualidade dos cursos superiores e tecnológicos do país. A meta do governo é que mais de 500 mil estudantes façam o exame, um requisito indispensável para a obtenção do diploma de graduação. A prova vai ser no dia 26 de novembro. Natália se forma em Engenharia Civil neste ano. O curso que ela faz está na lista dos que vão ser avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A estudante conta que está ansiosa para fazer a prova. Para mim ela é bastante importante pela escolha da academia. Eu quero seguir no mestrado, doutorado, então o ENAD é fundamental. Em alguns meses a Estefânia vai ser uma pedagoga. Ela também vai fazer o ENAD e está estudando com um grupo de amigas para realizar uma boa prova. É preciso que a gente tenha um olhar sobre esse desempenho da universidade para que a gente entre num curso que tenha um bom desempenho, que a gente tenha certeza de que vai ter no futuro uma boa qualidade no trabalho que a gente vai seguir. A novidade do ENAD deste ano é que, além da prova, o estudante deverá responder um questionário sobre a instituição onde estuda. Serão avaliados pontos como a estrutura da universidade e a qualidade do corpo docente. O ENAD existe desde 2004 e é uma prova obrigatória. Embora as inscrições sejam realizadas pelos coordenadores dos cursos, nessa edição o aluno também vai precisar preencher algumas informações pessoais e solicitar, caso necessário, atendimento especializado ou específico. As áreas são avaliadas a cada três anos e as notas dos alunos, somadas a outros quesitos avaliados pelo governo, formam um conceito ENAD de determinado curso, que varia de um a cinco. O ENAD, além de tudo, ele gera três relatórios que são muito importantes. Um relatório que mostra o retrato daquela área avaliada, que traz todas as informações. Um relatório daquela instituição e um relatório daquele curso específico. E isso vai possibilitar que a instituição faça o quê? Uma revisão do seu projeto pedagógico, uma revisão nos seus mecanismos e ao ver o conjunto das respostas dos seus estudantes, as suas impressões quanto à infraestrutura e quanto a outros quesitos, ela também pode melhorar nesse componente avaliado. Para o governo, o ENAD é essencial para estimular, dentro das universidades, uma formação humana e social dos estudantes, que devem fazer a prova e contribuir para que o ensino superior no país seja mais bem avaliado e desenvolvido. Eu acredito que nós tenhamos uma boa participação em cima de possibilitar um melhor desenho do que pode ser oferecido para a sociedade brasileira em termos de educação superior. Trabalharmos um pouco mais com formação de pessoas e menos com formação de profissionais para o mercado. E as inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, terminam amanhã, sexta-feira. Nesta edição, são mais de 500 mil vagas gratuitas, presenciais e à distância, em cursos de formação inicial e continuada. Estudantes interessados devem se inscrever pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o Sistec, na internet. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. O repórter NBR fica por aqui. Reveja as reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho